Quando levantei-me de manhã pra trabalhar, tive uma surpresa que me fez chorar. Eu encontrei um bilhete onde ela me descia, o Guara nunca vai voltar. Quando levantei-me de manhã pra trabalhar, tive uma surpresa que me fez chorar. Eu encontrei um bilhete onde ela me descia, o Guara nunca vai voltar. E daí minha alegria, fim doce, ela que eu tanto queria, sem razão me desprezou. Oh, Paris que será, vivo a cantar, torne-me um provador, que assim hei de acabar. A CIDADE NO BRASIL E daí minha alegria, fim doce, ela que eu tanto queria, ser razão me desprezou. Tô parecida, vivo a cantar, tornei um trovador, e assim ele acaba, porque Volto, levando ele de manhã pra trabalhar, mas vi uma surpresa que me fez chorar Eu encontrei um bebê, morreria, latimia, vou para nunca mais voltar